Chega Eu não te minto Aperta, aperta, aperta Chega-te por aqui Quero sentir o vibrar O teu coração Sentir a palpitar Com emoção Cheirar o teu perfume A dizer mais não Quero isso tudo Não é só ilusão Chega, chega, chega Aperta, aperta, aperta Chega, chega, chega Aperta, aperta, aperta Chega, chega, chega Não percas o ritmo Aperta, aperta, aperta Não descalme de mim Chega, chega, chega Eu não te minto Aperta, aperta, aperta Chega-te por aqui Quero sentir o calor Do teu viver Com muita paixão E muito prazer Cheirar o teu perfume Aperta, aperta, aperta Chega, chega, chega Aperta, aperta, aperta Chega, chega, chega Não percas o ritmo Aperta, aperta, aperta Não descalme de mim Chega, chega, chega Eu não te minto Aperta, aperta, aperta Chega-te por aqui Chega, chega, chega Aperta, aperta, aperta Chega, chega, chega Aperta, aperta, aperta Chega, chega, chega Não percas o ritmo Aperta, aperta, aperta Não deixe carro de mim Chega, chega, chega Eu não te minto Aperta, aperta, aperta Chega-te para aqui Chega, chega, chega Aperta, aperta, aperta Chega, chega, chega Aperta, aperta, aperta Chega, chega, chega Não percas o ritmo Aperta, aperta, aperta Não deixe carro de mim Chega, chega, chega Eu não te minto Aperta, aperta, aperta Eu tive que ir daqui